O Palmeiras ia passar de fase hoje, mas venceu e venceu bem, mostrou a força que tem, ainda mais dentro de casa. E eu queria falar com você, o Palmeiras vem de novo, mostra a sua força, vai chegar a final, chegar bem, igual chegou no ano passado, chegou a ser no final contra o Boca, e mostra que vai lutar pelo título da Libertadores? Ah, é dúvida. Essa é a nossa ambição, esse é o nosso objetivo, então nós viemos trabalhando pra isso, pela qualidade da nossa equipe, por tudo que foi planejado, é sempre nas competições que a gente entra, entrar pra conquistar os títulos. Então, estamos no caminho certo, fizemos um grande jogo hoje, uma bela vitória, uma vitória convincente em todos os aspectos, então não tenha dúvida que esse é o caminho, agora é descansar, a partir da manhã pensar no clássico. Ô William, William, você já está 100% fisicamente? Sim, estou me sentindo super bem, é claro que hoje foi um jogo muito intenso, então me entreguei ao máximo, e a partir do momento que eu comecei a cansar e sentir cãibra, pedi pra sair, mas agora a tendência é só ir melhorando. Valeu, valeu.